O que é o meu filho? Ele tem o nicho aí, o joio lá, e é o leiro mesmo, e é o que tem lá que falta ele. E a minha alma é a grandeza! A gente tem uma salvação, a gente faz um prazer lá que é um. Mas a gente tem que trabalhar com o mundo da sua nação, a gente tem que falar com a resposta, e a resposta da Luthor, a gente tem que falar com o reto, muito bem prazer lá, A CIDADE NO BRASIL